Xala, moleques e bonecas, beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês dois um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Demais Por quê, gente? Porque hoje Nós vamos ter aqui uma Uma experiência Difícil demais Pra fazer Então eu chamei aqui nesse vídeo Ana Moscone Joãozão, Virgínia E Laís, tá? Bom, como vai funcionar o vídeo de hoje? Eu tenho aqui, ó, um compilado De vídeos, tá? Um compilado de vídeos e aí Eu vou dar play Vocês vão estar assistindo junto com a gente E nós aqui não podemos Falar Uau, a gente não pode falar Ai, a gente não pode Falar, a gente não pode ter uma reação De surpresa Tipo, nossa Mas pode vir normal Pode, pode rir normal, tá? E aí basicamente é isso Só que, diferente dos outros vídeos Eu vou apostar com vocês Se vocês falarem Vocês vão me pagar 500 reais Então é o dobro de vocês É bem mais difícil, né? É bem mais difícil o quê? Eu acho que você não tem que pedir dinheiro pra quem não tem Ah, tá, tá bom Não tem Tá bom Enfim, então vocês entenderam, né? É como se estivesse falando aqui Mil, dois mil Três mil, quatro mil Cinco mil reais comigo Então, vamos ver Quem vai ganhar Essa aposta, tá? Só que lembra de deixar o seu joinha Aqui no vídeo Tá? O último vídeo que a gente fez aí Com o Tente Não Fazer Não Tente Falar Uau Cara, deu quase um milhão de views O Tente Não Falar Ai, deu um milhão e duzentos E a galera tá curtindo bastante esses vídeos Então, arregaça de deixar o like aqui Cem mil, tá? Cem mil é a meta Se tiver cem mil likes Eu vou fazer mais vídeos assim, tá? Se inscreve no canal também Pro canal chegar a vinte e sete milhões Tá? Mano, já estamos na linha já Reta final Exatamente Então, divulga Manda pros amigos Pras amigas Vamos pra geral E lembra dos horários de vídeo, galera Meio dia Duas, seis e oito Tá bom? Ah, e o detalhe final aqui, ó Instagram Segue aqui no Instagram Que você segue lá Rumo a sete, hein Rumo a sete lá Se você seguir E curtir a última foto E comentar que você veio do vídeo Eu vou stalkear você, tá bom? Então, corre Corre lá Fechou? Então, vamos começar aqui Agora que os recados já foram dados Três Dois Dois Um E valendo Opa Ai Criança Olha, quem tiver reação de surpresa? Esse sou eu, hein? Esse sou eu Na verdade, esse sou eu, ó Você é criança Que chuta É, né? É, né? Molequinho andando de skate Ai, pegou atrás Pegou atrás Pegou atrás Mas, né? Não tô surpresa Olha o senhor vovô O senhor vovô vai dar uma... Esse sou eu Nossa, não Isso é difícil Ai, ele sai dando risada Olha, olha Não, não Esse daí Esse daí é o João, acho Tentando filmar e tomando porrada Opa, 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 opa Parei, parei, parei Que droga, velho Você viu? Já era aqui, ó Eu achei que ele ia cair com o... Já era aqui, ó Já foi Sai do vídeo João Vindo foi o primeiro Não tente não chorar Já vi tá sem primeiro Ó, 500 reais E eu já ganhei 500 reais Já ganhei Dá licença, meu querido Não pode, não pode Vai, dá licença Sai fora, sai fora Sai fora Ai, 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 ai Agora, vocês viram Que às vezes é assim, ó É inconsciente Você faz um E eu quase fui na onda dele Eu também quase, mano Sorte que ele falou Nossa, eu não Bom, vamos lá então Continuando 3, 2, 1 Entrou na loja com moto e tudo Olha os 10 Daí parece um amigo meu Que moda Nossa, gritando ali Parece eu Eu falei o nosso Bom, já tô devendo mil reais Pra mim Já tô devendo mil reais Ah, pra vocês Todo mundo Já tô devendo mil reais Mas, vamos lá Nossa, eu não posso mais falar, né Senão vai ficar pesado Cada vez que você Pesa, você saiu Exato É mil reais pra todo mundo Exato Então, você Tá devendo 500 Você já perdeu Então, se eu fizer uma paga Ele caiu Ele caiu sim Jogar kart Andar de kart Esse daí sou eu Hein Pedro, todos são vocês Olha Olha Ela falando Não, olha Olha, olha Olha, olha Tudo bem Olha Se fosse um olhos Aí iria Tá Mas, enfim O cara pegou O cara que tava ali Cuidando os karts Vamos lá Continuando Andando no bug Alguém Quadriciclo 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 Essa sou eu Dá uma risada Dá uma risada Toro mecânico Olha, Virginia Eu tô confundindo Você não posso rir Não pode até ter difícil Esse daí sou eu Esse daí sou eu Vamos lá O cara da bicicleta Sou eu De boa O que ele tá fazendo O que ele fez ali Ele bateu Nossa, ele tá com óculos de 3D O que tá acontecendo? Ele trombou Ele achou que tava no jogo Opa Opa Não Esse foi de dor Nossa, mas ele deu uma dedada Aqui no negócio Que eu me dei vontade De falar Mas quem ele queria fazer ali? Ele queria subir Ele achou que ele era o Homem-Aranha Ele é muito Pedro Mas enfim Ana Mousconi Tchau E você já está devendo também 500 reais Tchau Ana Com Deus, tá? 500, 500 Já foi Agora vamos lá Continuando, hein Continuando E 3, 2, 1 Vai O cara vai pular aqui Esse sou eu Olha o cara Olha o cara da risa Esse daí Você é o Gabrielzinho O cara da risa Nossa, por que o cara vai fazer uma vez isso? Bateria O que vai acontecer isso? Sei lá Ai meu Deus Tá, vamos ver A mulher aqui Nossa, ela vai capotar No hoverboard Vamos ver Joãozão Vai dar ruim esse De boa, né? Tranquilo Menininha Nossa Vai dar ruim, vai Isso vai dar ruim, certeza Virgínia Não, de boa Tá rindo Tá de boa Não Virgínia A próxima Você vai sair Ela fez um Isso é um trailer Gente, que cara estranha Não Você foi Você foi fake Nossa Olha o serviço da criança Ai, ai, ai Bate a cabeça Olha o serviço A risada do cara Ih, hoverboard Hoverboard dá um estômago bom É, isso foi fake Tranquilo O moleque vai jogar um boliche Um mini boliche agora Vamos ver o que vai fazer Opa 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 O que foi isso? Assustei do nada A bola Parece que a bola vai ir na nossa cara Eu tava concentrada aqui já Em vários vídeos Daí eu Bom Então Então aqui ó Paga 500 pra você Paga 500 pra mim Só que ela ainda sai com 500 Ela sai com 500 Mas Mas Eu Tô quase Voltando a zero Porque eu falei Paguei mil, dois mil, três Nossa, tô longe de voltar a zero Eu me falo Tá mesmo Eu me compliquei Você tá zona mais complicada Eu tô muito complicada Porque você ganhou mil Mil e quinhentos Mil e quinhentos Por que que eu Fiz essa aposta? Nossa, velho Tá, vamos lá Agora a última aqui com a Virgínia Vamos lá Três Dois Um E Basquetão Vamos ver Ah, essa é você hein, Virgínia Por que? Porque você vai tentar fazer de graça Não Não sou eu Você cairia desse jeito? Não, cairia Nossa Nossa Não dá Você já viu minha bola, velho Ai, ai, ai Olha isso Olha isso Faca nisso, por favor Faca nisso, por favor Não, vai ficar fácil De boa, de boa, de boa Nossa, gente É difícil, velho Você fica com medo de falar Olha Olha Você é muito você Isso é muito eu Destrói a coisa Você é muito eu Não deu nem pra ver o que aconteceu Não deu nem pra ver o que aconteceu Ok Realmente, isso aí foi fraco O cara se ralou todo Que coisa Que boa Essas de bicicleta Nossa, esse aí vai me lembrar o Marcão Nossa, gente É muita coisa Isso aí já era Olha o Moscone aqui Essa era o Moscone, velho Nossa Olha isso, igualzinha Nossa Bom Acabou Você viu o que eu falei? O que? Nada Nada Se você não percebeu Bom, enfim Acabou o vídeo E a Virgínia não falou Não falei Não falou Não falei Uau 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 Eu ganhei Cinco mil reais Tá louca, minha filha Você ganhou mil reais de mim Mil reais de mim Galera, pode voltar aqui Eu 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 Tô devendo mil Quinhentos pra você Quinhentos pra você E quinhentos pra você Então E mil pra você Sim Bom Então eu tô Nossa, velho Por que que eu fui apostar com eles? Não é que eu fui apostar Se eu tivesse apostado Eu teria perdido Eu teria perdido Na segunda Eu perdi De morrer de você É Então Esquece Teria mudado muito Mas enfim Então Apostei com a galera Me dei mal E É isso gente A Virgínia ganhou aqui De não falar Uau Eu Sou o top Mandou bem Gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostou Cem mil likes Cem mil likes Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio dia Dia duas, seis e oito Tá? Esses são os horários de vídeo Segue a gente aqui E Beijo pra vocês Tamo junto Valeu Falou E Tchau Não saia no vídeo Sem clicar nesses outros Vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês puderem assistir Só vídeo legal Só vídeo massa Clica e assiste Vai lá